Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do MMC e do MDC de 6, 8 e 15, utilizando o algoritmo da fatoração simultânea e também utilizando a decomposição em fatores primos de cada um desses números individualmente. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para começar, eu vou escrever esses três números, que são 6, 8 e 15. Eu vou utilizar vírgulas apenas para separá-los, ok? Vou colocar um traço assim do lado direito, um traço vertical, e vamos começar o algoritmo da fatoração simultânea. A gente testa a divisibilidade desses números aqui pelos primeiros números primos naturais, que eu chamo de PNPN, primeiros números primos naturais. Quais são os primeiros números primos naturais? Bom, eles são o 2, o 3, o 5, o 6 não, o 7, o 8 não, o 9 não, o 10 não, o 11 é um número primo, depois do 11 vem o 13, os números primos naturais possuem apenas dois divisores naturais, o número 1 e o próprio número. Por exemplo, o 3 só é divisível por 1 e por 3, ele é, portanto, um número primo. Beleza? Agora, para que a gente possa continuar com muita tranquilidade, vamos começar com o número 2. Algum desses aqui é divisível por 2? Você vai dizer que o 6 e o 8 são divisíveis por 2, porém o 15 não é. Então, eu vou colocar esse 2 aqui, e já que o 15 não é divisível por 2, eu não vou marcá-lo, ok? Vamos lá. 6 dividido por 2 é 3, aqui está. 8 dividido por 2 é 4, aqui está. O 15 não é divisível por 2, eu apenas repito. Ele não é divisível, o quociente da divisão de 15 por 2, o quociente exato, não é um número inteiro. Então, 15 não é divisível por 2. Agora, a gente olha para os números 3, 4 e 15. Algum deles é divisível por 2? O 4 é, então já coloco 2 bem aqui. Porém, o 3 e o 15 não são divisíveis por 2, esse 2 eu não vou marcar. Como 3 não é divisível por 2, eu apenas repito. Agora, 4 dividido por 2 é igual a 2, aqui está. Para continuar, eu observo que 15 não é divisível por 2, eu apenas repito. Aí, eu vou olhar agora para os números 3, 2 e 15. Algum deles é divisível por 2? O próprio 2 é divisível por 2. Então, eu continuo escrevendo 2 aqui, mas eu não vou marcá-lo, porque nem o 3, nem o 15 é divisível por 2. Então, como 3 não é divisível por 2, eu repito, aqui está. 2 dividido por 2 é igual a 1, aqui está. 15 não é divisível por 2, eu apenas repito. E agora, eu olho para os números 3, 1 e 15. Algum deles é divisível por 2? Não, nenhum deles é divisível por 2. Eu vou agora para o próximo número primo natural, que é o 3. Algum deles é divisível por 3? O 3 e o 15 são divisíveis por 3. Eu vou colocar o 3 bem aqui. Como 1 não é divisível por 3, esse 3 não vai ser marcado. 3 dividido por 3 é 1, aqui está. 1 não é divisível por 3, eu apenas repito, aqui está. 15 dividido por 3 é igual a 5. Agora, ficamos com os números 1, 1 e 5. O 5, ele mesmo é um número primo, ele está bem aqui. Então, ele que vem para cá agora. Como 1 não é divisível por 5, esse 5 não é marcado. 1 não é divisível por 5, eu repito. 1 não é divisível por 5, eu repito. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Aqui está, e essa parte acabou. Porque no pé de cada uma das colunas da esquerda, eu tenho o número 1. Para continuar, basta multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. Acompanhe comigo. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. E 24 vezes 5, cara, dá 120. Se você precisar, confira. Então, o MMC de 6, 8 e 15 é quem, hein? O MMC de 6, 8 e 15 é o número 120. Vamos anotar. Aqui está, 120. Agora, como nenhum dos fatores primos que apareceram aqui, nenhum deles foi marcado, então o MDC, o maior divisor comum a 6, 8 e 15, é o número 1. A gente pode dizer que esses números são todos primos entre si. porque o maior divisor comum a todos eles é o número 1. Bom, vamos agora fazer esses cálculos através da decomposição de cada um dos números. Da decomposição isolada de cada um dos números. Vamos começar fazendo a decomposição aqui do número 6. Veja só. 6, ele é divisível por 2? Você sabe que sim, 6 é divisível por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 é um número primo, eu escrevo bem aqui. 3 dividido por 3 é igual a 1. Eu estou usando agora outra técnica, tá? Para fazer a mesma conta. Exatamente, quanto mais técnicas você conhecer, melhor. Veja só essa técnica aqui, então. 6 é igual a 2 vezes 3. Foi isso que a gente observou. Então, 2 e 3 são os fatores primos da decomposição do 6. Vamos fazer agora a decomposição do 8? Aí todo mundo, vamos. Pois, muito bem. Vamos fazer a decomposição em fatores primos do número 8. Acompanhe agora. Vamos lá. Começamos com o número 2, que é o número primo. 8 dividido por 2 é 4. Aqui está. Continuamos com 2. 4 dividido por 2 é 2. Aqui está. Continuamos com 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. E o que isso aí nos permite dizer, hein? Isso aí nos permite dizer que o 8, ele tem a sua decomposição em fatores primos da seguinte maneira. 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 elevado a 3, porque temos aqui 3 fatores repetidos. Vamos fazer agora essa mesma brincadeira, porém com o número 15. Vamos lá? Aí todo mundo, vamos. Pois, muito bem. Vamos começar aqui. Como 15 não é divisível por 2, eu passo logo para o 3, que é o próximo número primo. 15 é divisível por 3 e 15 dividido por 3 é 5. 5, ele mesmo, é o número primo. Aqui está. 5 dividido por 5 é 1. Isso aí significa que a decomposição em fatores primos do número 15 é muito simples. 15 é o mesmo que 3 vezes 5, ok? Eu vou apagar algumas coisinhas aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Galera, temos agora a decomposição em fatores primos do 6, do 8 e do 15. A gente vai utilizar agora essas decomposições em fatores primos para calcular MMC e também MDC utilizando uma outra técnica. Vamos ver como que vai ficar isso aqui, né? Para calcular o MMC de 6, 8 e 15, você vai olhar o seguinte, MMC, menor múltiplo comum. Você vai pegar todos os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes, exatamente. Quando é o menor múltiplo comum, você trabalha com o maior expoente. Por exemplo, o 2 é um fator que não é comum a 6, 8 e 15. Ele só aparece aqui e aqui, porém aqui ele aparece com o maior expoente. Então, aqui eu vou colocar 2 elevado a 3, beleza? Temos ainda o fator 3, ele aparece aqui e aqui. Em todo caso, como ele aparece uma única vez, é como se o expoente fosse 1, né? Então, eu vou colocar o 3 bem aqui, tá? Não temos dúvida. O 5 é um fator não comum, ele aparece apenas aqui. Ele tem que aparecer no MMC também. Então, para o MMC, você coloca todos os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Veja que 2 elevado a 3 é 8. Veja que 8 vezes 3 é 24. E veja que 24 vezes 5 é 120. Então, tá aí o mesmo resultado para o MMC, utilizando esta outra técnica. Agora, utilizando essa mesma técnica da decomposição em fatores primos individual para cada um dos números, né? Como é que a gente calcula o MDC, o maior divisor comum? A gente vai trabalhar apenas com os fatores comuns com os menores expoentes. Porém, se você olhar, não existe um fator em comum aos três números. Não existe. O 2 está aqui, aqui, mas não está aqui. O 3 está aqui, está aqui, mas não está aqui. Então, não existe um fator comum a 6, 8 e 15, se não o número 1. Então, o MDC de 6, 8 e 15 é 1. Porque não existe aqui fator primo em comum a todos eles, tá? No MDC, o maior divisor comum, você trabalha com os fatores primos comuns com os menores expoentes. Como não tem fator primo aqui em comum aos três números, o MDC, o maior divisor comum, vale 1. Beleza? Tranquilo? Está favorável? Vamos fazer agora uma análise do significado disso tudo. Vamos analisar aqui, primeiramente, o MMC. A gente viu que 120 é o menor múltiplo comum a 6, 8 e 15. O que isso significa, cara? Isso tem um significado muito simples e muito legal. Significa que 120 é um múltiplo de 6, 120 é um múltiplo de 8 e 120 é um múltiplo de 15. Mais do que isso, ele é o menor múltiplo comum a 6, 8 e 15. Por exemplo, 120 é 20 vezes 6. 120 é 15 vezes 8. E 120 é 8 vezes 15. Então, está aí uma análise do significado do MMC, o menor múltiplo comum. 120 é um múltiplo de 6, de 8 e de 15. Mais do que isso, ele é o menor número natural não nulo com essa propriedade. Agora, a gente sabe que o MDC, o MDC de 6, 8 e 15 é o número 1. Isso significa também algo especial. Você tem aqui o número 6, vamos trabalhar primeiro com 6, depois com o 8, depois com o 15. O MDC, maior divisor comum, existe outra interpretação para isso. É o maior fator comum. O maior fator que aparece em uma decomposição de 6, 8 e 15 é o número 1. E isso é bem trivial, né? Uma vez 6 é 6, uma vez 8 é 8, uma vez 15 é 15. E 1 é o maior número natural com essa propriedade. De que? De que ele é um fator de 6, 8 e 15. É claro, quando eu digo o maior fator, eu estou imaginando que a gente está trabalhando apenas com números inteiros. Então, no universo dos números inteiros, não existe um número maior do que 1 com a propriedade de que ele é um fator tanto do 6, como do 8, como do 15. É claro que MDC, sendo o maior divisor comum, pode ser interpretado assim. 6 dividido por 1 é 6, 8 dividido por 1 é 8, 15 dividido por 1 é 15. E o número 1 é o maior número natural, pelo qual tanto 6, como 8, como 15, todos eles são divisíveis. Todos eles são divisíveis pelo 1 e 1 é o maior número inteiro com essa propriedade. Beleza? Como sempre, eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Se você aprendeu de verdade e quer continuar praticando, calcule o MMC e o MDC de 6, 8 e 14, exatamente. Se você conseguir resolver, parabéns! Deixe aquele like. Eu vou deixar a resposta para cada um desses aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus